Você é esse nome aqui? Cabo. Jéticos? Não, só Cabo. Gente, deve estar em lobby diferente. Não, não. Aqui não é lobby. Relógio... Ah, tá. Escondido. Todo mundo. Na arcade? Arcade, ele mistura vários minigames. Ô, Marcos. Arcade, tá. Ah, o Cabo tá aqui, ó. O Cabo tá aqui. Gente, todo mundo no meu spawn, gente. Por favor. Eu tô na arcade. Eu tô entrando aqui. Todo mundo no lobby aqui, Marcos. É, Marcos. Aguenta aí, então. Vamos esperar o pessoal. O Marquinha entra aí. Não, vem, gente. Vem ver no lobby aqui. No spawn. Aqui embaixo. Ah, o CFBing tá aqui embaixo. Aqui. E o Caboto? Falta mais um. É, eu. Mas, gente, time de quatro pessoas. Tá vendo? Você pode explorar o lobby aí. É bem legal. Os gramas verdinhas. Eu já jogo nesse rei todo, cara. Eu sei, cara. O Marcos e o Pedro. Eu caí no infinito. É o Marcos e o Pedro, cara. Beleza, gente. Você quer o quê, Marcos? Quer jogar o quê? Skyward, você não gosta de pvp. Eu tenho facção aqui nesse rei. Arcade, os famosos jogos... Ah, não. Espera aí. É? Tem? Tem. Arcade, é uma festa de minijogos. Entra e diverte um pouco. Tipo, ele mistura... Você entra e mistura vários jogos. Vai a carga? Arcade, arcade. Entrei no arcade, hein? Todos no arcade. Entrei. Entrei também. Ui, aqui... Nossa! Pode expectar. Tá vendo? São vários minigames. Eu já joguei. Eu já joguei uma vez, mas em outro servidor. Eu já joguei com um amigo, mas sabe que a gente não conseguiu. Esse negócio é chato, esse aqui. Aqui, beleza. Ah, jump, ó. Ai! Ai, você tem que ficar se batendo. Nossa, não bateram. Fiquei em 15º lugar, nossa. Fiquei em 8º. Matei um. E o Marcos? Cadê vocês? Marcos, Marcos morreu? Olha, é décimo. Ai, é o Marcos aqui, ó. Eu tô aqui embaixo mesmo ainda, hein? Matei outro. Ó, vou matar o último. Ai, ai... Boa, cabuto! Me matei, sem querer. Nossa. Beleza. Aí, antes doido. Eu fiquei... Jump and run, jump and run. Apenas para prêmio. Opa. Ah, não. Ah, não. Marcos caiu. Ai, caiu também. Ai, meu Deus. Marcos. Marcos. Olha, vem cá. Vem cá. Sai daí um minuto. Sai daí um minuto. Sai daí um minuto. Peraí rapidinho. Sai daí do local. Eita. Mer... Eita, mer. Acho que minha mãe não tinha faria isso, não. Eu fiz umas 300 vezes. Eu tenho que tentar, tipo, fazer uma sequência. Vocês podem fazer pelos lados também, gente. Eu faço isso, mas eu não consigo, não. Tem o que é muito grande. Aham. Todo mundo não erra nele. Rotei, rotei. Beleza. E o cara do servidor de novo. Vixe. Hum, tem um cara da aí, cê. Começou. Opa. Ah, esse daqui é chato. Esse daqui é o quê? Ah, tá. Esse daqui é esse aí. Ah, esse daqui é legal. Esse daqui é legal. Vamos confiarmos depois. Bora. Ai. Eu já gasto pra vós. Ah, tô vivo, hein. Não. Ah, que lindo. Tá cheio. Fiquei décimo segundo. Rapaz, eu tô vivo aqui. Tô na minha facção. Marcos ainda tá vivo? Tá vivo. Tá viva. Puta, que saiu. Saí. Ah, Marcos tá vivo ali, ó. Aquela ali, ó. Vai, Marcos. Boa. Ficou aqui em posição. Terceira. A gente tá no oitavo minigame, eu acho. Ih, color match. Esse aqui é color match. Ele tá parte real, hein. Tá? Beleza. Um a cinco aí, calma. Um a cinco aí, calma. Opa. Eu não sei como é esse daqui. O quê? Corre negra, corre negra. Corre negra, corre negra. Matei um. Matei um também. Ah, morreu. Fiquei em décimo lugar. Matei. Você é bom. Eu jogo isso daqui de novo. Posição. Posição, Marcos. Sexta. Fiquei em décimo. A gente tem que conhecer mais os minigames, entendeu? Matei outro. Opa. Tem outro. Cabuto lagado. Opa, próxima ronda em três, trinta minutos. Mostra se eu tô lagado, cara. Trinta segundos, na verdade. Não tô lagado. Tô aqui, Marcos. Aqui, ó. Atrás de você. Ó, parkour aqui. Eu sou parkoureiro. Tô atrás de você, Marcos. Sou bom no parkour também. Opa, color match. Salta para a cor correspondente e tem que ter no inventário. Ah, não. Ah, começou a nova... Ah, spliff. Spliff. Opa. Só tem um negócio de voz. de baixo, gente. Não tem mais nada, não, hein? Cuidado. Ah, merda. Tem um cara me focando aqui. Volta. Associações. Matei um? Matei um. Eu vou matar o Marcos. Vem cá, Marcos. Você vem. Ah, Marcos é tímico. Opa, tô viva, gente. Já matei três, já. Eu vou matar o Cabuto. A gente é time, gente. Não vamos se matar, não. Vamos de time. Ah, morri. Como? Ah, que isso. Ah, eu fiquei em quarto lugar, gente. Ryan tá no Craft Helms, né? Né? Buguei. Buguei e voltei. Fiquei em quarto. Fiquei em quarto. Opa! Ah, vocês ganharam três créditos, hein? Jump Run. Agora. Eu tenho 214 créditos. Ah, de novo. Aquele. Ah, eu morri lá na frente, vocês viram, gente? O quê? Você saiu, Cabuto? Não. Eu tava de novo. Eu saí... Eu morri lá na frente. Rex PVP saiu. Eu tenho um amigo que enviou um server... Um server de Render Games. Só que eu não vou agarrar. Hum, passei pela Marques ali. Ela viu. Eu saí da carro rapidinho. Tá. Opa! Ai, eu ganhei. Ganhei três créditos. Ah, Manifeld. Esse aqui é o quê, gente? Esse daqui não pode clicar no botão. Não, não pisar na pressurinha, né? Ah, já sei. Esse aqui é tipo um... Que joguinho de mina. Vou ganhar. Vou ganhar. Tenho primeiro. Vou ganhar. Ganhei. 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 Ganhou, né? Vou ganhar. Ah, é chip frenzy. Chip frenzy. Tem que pegar as ovelhas. Tem que cortar a lã das ovelhas. Pegar as ovelhas. Ah, esse daqui é um gostinho, tchau. Vou ver, gente. Ó, a Marques tá em primeiro. Tô em terceiro, gente. Ali, desceu um ali. E tomou que ele sai de repente. Como é que morreu? Morreu? Ah, tem como morrer? Como? Escreve no chat como é que morre. Ah, não entendi, né? Não entendeu. Você tem que pegar a lã do... Ovelhas. Ovelhas. É o velho. O tu é em primeiro. Olt, eu tô em primeiro. Tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Tô vendo o cabuto. Ah tá, 24 creches. Eba, tem todas as créditos na party. Ok, eu achei muito editado. Smoke Monster. Ah, não. Morri. Ai, morri. Fiquei em quarto lugar. Dead End. Esse aqui é o quê? Ficou retindo em todo um shift. Morri. Tem que ir ruim. Tem que ir ruim. Eu tô acessando o PVP que a gente passou. Você lembra? Lembro. Tô vivo. Vem aí. Esse daqui é o seu bom. Esse daqui ninguém ganha. Last hour to stand. Ah, sei. Quase que eu mato a Marcos. Desculpa, Marcos. Matei a Marcos. Que isso, gente. Que cheitinho. Sério? Claro. Ficou mais, então, Marcos. Vou morrer aqui. Matei outro. Ah, não. Fiquei em terceiro. Ficou matei, eu acho. Ficou mal. Mete a cara. Ficou em terceiro? Não é essa. Ficou em que lugar, Marcos? Ah, sétimo. Fiquei em terceiro. Médio? Ah, tá. Esse aqui. Esse aqui é ele. Esse aqui é ele. Vou até aqui. Foda. Ai, Marcos. Marcos, Marcos. Eu tô do seu lado aqui. Sou eu. Sou eu, Marcos. Vamos ficar aqui. Beleza? Didi. Aqui tem a pessoa do... Marcos, eu... Ai, caraca. O que que foi, gente? O que que foi, gente? Opa, um foi. Cadê Marcos? Oi, Marcos. O que que você falou, mãe? Calma aí, Marcos. É, Didi? É... Eu contra você? Tá, pera aí, não. Calma aí, espera. Espera um pouco, espera um pouco. Vai, fica desse lado aqui que eu vou lá pro outro lado. Pera aí. Fica desse lado aqui que eu vou lá pro outro lado. O que que foi que você tá rindo, meu cara? Ô, Pedro. É que eu já assisti no vídeo. Ô, do nada você tá jogando? Do nada você tá assistindo vídeo? Eu já assisti no vídeo, pão da mão. Vai aí. O que que aconteceu, Marcos? Ô, WTF? Fica. Tá bugando, bro. Tchau, tchau. Ai... Ai... Volta! Ai, quando eu tentei voltar... Ó, Marcos, você é boa nessa, hein? Vai pro laranja, Marcos. Depois tu volta. Aí, ganhou. Quem ganhou essa aqui? Olha, você tá de crédito. Vamos ficar aqui, gente? Fazendo 247 créditos. Pra que isso? Vamos ficar aqui, vamos jogar mais uma. Opa, cola net! Opa, que legal! O que é, qual é? Opa, eu sou... azul. Azul, azul. Isso aqui é muito legal. Caiu, Lúcio. É muito devagar esse daqui. É. Aham. Não, olha o tempo ele correndo. É devagar. Olha o tempo ali, ó. Tá vendo? Aí dá até uma pessoa correr, ver o que que não tem, o que que dá, entendeu? Dá até uma pessoa fazer muita coisa. Vamos sumir ali. 20 segundos ali, ó. Tá vendo? Lá em cima do placar, da tabelinha direita. Já vai sumir. Vou correr por aqui. Pá, 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 pá. 10 segundos. Vamos para as suas bases. Olha o Marcos ali, ó. Aí, tá vendo? Já sumiu, ó. Tu morreu, Marcos? Vermelho. Cadê? Marcos morreu. Deu mole. Não tem vermelho. Não tem mesmo, não. Ah, não. Eu vou subir, eu vou subir nesse vermelho aqui. Tchau. Ué. What the fuck? Ah, beleza. Minefield. Ó. Ó que eu ganho. Vou ganhar daqui. Isso aqui eu ganho. Ganhei. Não, tu ganhei mesmo. Cai, cai, cai. De valer que é se eu ganho? É, morreu. Ganhei, haha. Ah, não. Jump, run. Opa, esse aqui é o... É o lagado. Esse aqui eu quase que eu ganho. Hum, dá boa. Tô passando direto. Tô passando direto. Cheguei em segundo, hein. Já chegou? Segundo. Ai, quase. Como que tu pensaste essa parte desgraça? Que isso? Como? Opa, 17 coins. Amém. Eu não quero morrer com esse bicho, por sacanagem. Não, cara. Terceiro lugar. Quarto. MR. Portanto, rápido. Acho que eu não morro, não? Eu não morro, não, pai. Oxe, não. Deixa eu morrer. Já vai acabar. Oi, minha amiga. Oi. Não, não, não. É porque... Três segundos ali. Ai, acabou. Isso. Ai, grande. Ah, esse aqui. Ai, meu Deus. Agora eu ganho essa bordela, velho. Eu vou ficar do lado da Max. Aqui, Max. Fica do meu lado. Fica aqui. Aqui, cuidado, cuidado. Oi. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vai. Aqui, vem pra cá. Aí, fica aqui. Aí, sai daí. O que? Oxe, meu Deus. Merda, não. Meu Deus. Max morreu, né? Opa, fiquei aqui na amarela, hein? Vocês estão fazendo o quê? Opa, em terceiro pelo menos eu chego, hein? Tô encontrando um segundo, hein? Ai, ops. Você está fazendo o quê? Ganhei. Ganhei. A gente está no minigame. Dead End, hein? É, na arcade. Ih, 155 créditos. E vocês? Eu tô com 200 e alguma coisa. Ah, Marcos caiu, ouvi. Aqui não tem como pular, não, né? Não. A gente. Que merda. Opa. Caraca. Ah, caí. Segundo lugar. Opa. Slap fight. Ah, não. Ah, não, hein? Ai, ai. O meu negócio caiu. Jesus. Que... Vamos. Vamos. Vamos lá. Que isso, Marcos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais alguém. Tá, só tá achando que não pode ficar morrendo. Ih, Haki. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, vai. Boa. Isso mesmo? E, calma. Ai, já foi embora, tu. Ah, não. Era o hack dele aqui. Ganhei. 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 Opa. Três créditos Spliff Cuidado, cuidado, cuidado Usa a pau, usa a pau Essa bolinha não sai pra lá, Deus Ai Sai, sim Ah, Marcos Ah, maldito Do que? O jogavinho? O que serve? Ele servia pra tipo dar dana nas pessoas Dos jogadores Sou melhor nos caíros, né Oh, vai Marcos Vai Marcos, vai Marcos Não, não dá mole pra esse cara Vai não, vamos lá Vai pra cima dele Iba, você ganhou Oh, meu Deus Vamos lá, vamos lá Agora tá na hora Sem bugar, não Esse corrente nem doido Vai sobreviver Eu não vou morrer Calma, Marcos Calma, Marcos Não me mate Matei Matei muito Matei Matei Fiquei em quinto Que isso Olha, cabuto Marcos tão vivos Mais um Creeper Craft O cara tá de camper Lá, dá um shot nele Dá um shot ali Ali, ali, ali Matou Já foi Só vi Cadê a Marcos? Ah, Marcos aqui Ah, Marcos tá na torre Ah, morreu Ah, você sabe isso aqui, né Amanecer, amanecer ovelha Você clica com o botão direito Na ovelha Peguei, cabuto Não quero pegar teima, não Quero Andar aqui pelo Marcos Do Tênis, ó O ponto é que eu quero Deixar aqui Acho que é o último Ninguém Agora eu ganhei Tem umas Um soco na cara Ai, não Sexto Ninguém me passa Por favor Não morri, cara Aí, ganhei Beleza Vamos dar barra lobby Vamos dar barra lobby, gente Vamos buscar uns Não, barra MP livre SW Ah, não Ah, não Tentei no minigame Ué, não dá pra sair daqui, não Vamos sair de chefe Sai dentro Sai e entra do servo, Marcos Vai entrar nesse mesmo? Sim, Bia Não, não, a Bia não gosta Não, não, a Bia não gosta Porra, que 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 é a hora? Quer chegar aqui agora, Bia?